Então, gente, vou mostrar pra vocês o novo lançamento da Mahogany. Eu experimentei essa fragrância e vou falar um pouquinho dela pra vocês. Ela é muito linda, vendo num site, é uma coloração, um vermelho bastante intenso, forte. E o valor dela é de R$228,00 agora no lançamento. E ela vem com um brinde, que é um batom. E vou mostrar pra vocês agora a caixa do produto, né? Bem, o legal que eu gostei é que vem tudo certinho pra fragrância não bater, né? Não acontecer nada de ruim com o produto. Ok, você vendo o perfume, ele não é tão forte como você vê na imagem, na foto. Ele é mais clarinho. Por isso que me surpreendeu, achei até interessante isso. Porque olhando aqui no vídeo, parece um tom de vermelho meio alaranjado. Mas não é, é um vermelho bem clarinho mesmo. O frasco é igual os outros modelos anteriores. E vocês podem até ver aqui no site que tem várias cores. Tem a versão dourada, que é inspirado no perfume Chloé. Tem o branco, que eu me recordo, é inspirado no Good Girl. Não tenho certeza, é o dourado. Não, isso é prata. Tem o rosa, que falam que é inspirado no Chuan Chuan. Não lembro, é um dos Chuan Chuan. Esse daqui. E esse novo lançamento. Eu vou falar pra vocês minhas primeiras impressões, que eu achei sim ou não. Mas antes, vamos recordar as notas de cada fragrância. Aqui embaixo, vamos ver a nota. Pirâmide Olfativo, eu vou falando com base no que eu senti sim ou não na saída. Aqui fala que a saída tem bergamota na fragrância. E fala que tem um limão siciliano. O que que acontece? Eu não sinto a nota de bergamota na saída dessa fragrância. Mas o que eu sinto em relação... Sabe o que que é, gente? Você sente uma fragrância bastante doce. Esse é um perfume muito doce, bastante doce. E tem alguma coisa que não sei, me incomodou um pouco o meu olfato. Não sei se é o limão em si, mas o que eu sinto logo de cara é a nota de corpo. E já foi quando eu borrifei o perfume. Você vai sentir a nota de groselha, a nota de ameixa, a nota de coco eu não senti. Possa ser a cremosidade que tem nesse perfume, tá? Ele é um pouco cremoso. Maçã eu não senti no perfume, na saída, nem nada. Eu não senti a maçã. E a parte floral? A parte floral eu não senti tão intensa assim não, tá? E agora vamos na nota de fundo. Fala que tem musk, âmbar, baunilha, praliné e sândalo. E o que eu senti nessa fragrância? Borrifando, você sente uma nota extremamente doce. É bastante doce. Então, formiguinhas de plantão, pessoas que gostam de perfume doce vão gostar dessa fragrância. Talvez, tá? Ele é um perfume que, além do doce, você sente que é uma fragrância marcante. Ele é um perfume marcante em si. E, além de ser um perfume marcante, gente, ele é um perfume mulherão. Ele é um perfume que não é diferente dos demais. Eu não achei que é uma fragrância diferente. Eu fiquei pensando assim, nossa, que perfume ele é? Será que é o Fantasy de Britney Spears? Aí eu peguei um perfume que é parecido com o Fantasy e eu vi, não, não vai nessa vibe do Fantasy. Aí eu falei assim, ah, eu vou pegar uma outra fragrância pra ver se ela fica parecida. Porque, sabe quando associa algum perfume, mas você não consegue recordar que perfume tá associando? Eu pensei, será que ele é parecido com o Good Girl? Aí eu fiz um teste com essa fragrância. Na saída não ficou parecida, mas tem algo que associa levemente a essa fragrância, tá? O que aconteceu comigo? Não foi uma fragrância que me deu dor de cabeça em si, mas o que eu senti que tem algo nela que me incomodou. Eu perguntei pra outras pessoas e falaram que tem algo como se fosse, não seria um mentolado, mas seria algo cítrico. Eu creio que seja o cítrico do limão que incomodou um pouco o olfato das outras pessoas. Eu não senti, mas as outras pessoas sentiram esse limão. Vou falar em relação à duração, fixação, se ele é um perfume que projeta horrores, se ele não projeta, tá bom? Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância que na saída é uma bombinha, ele é bem forte, intenso. Depois ele fica projetando, ele é um perfume que projeta, porém na minha pele ficou um pouco leve. Ficou moderado, ficou leve, digamos assim. Você tem que tomar cuidado com as borrifadas dele, tá? Por exemplo, se for de manhã, num dia muito quente, toma cuidado, porque ele é um perfume que pode dar dor de cabeça, conforme você borrifa muito. Se você borrifar muito no dia de calor, ele pode desandar, pode incomodar. Em dias frios, ele vai ficar interessante, creio eu. E dias com a temperatura nem muito quente, nem muito fria. Então você tem que tomar cuidado quando você for borrifar essa fragrância. O que eu percebo também, que eu acho que a maioria pode se agradar, porque ele não é um perfume extremamente diferentão. Não é aquela fragrância aqui exótica. Não é exótico, porque tem algumas fragrâncias que você sente, você fica até assustado de tanto medo de ir diferente que ela é, né? Essa já não, gente. Não é uma fragrância exótica em si. O que que acontece com ela, é que tem um doce muito intenso. Eu acho que minha vibe de perfume pra perfume tão doces assim, não é mais a mesma, entendeu? Eu acho que eu não tô mais tanto nessa vibe de perfume tão doce. Mas não significa que seja uma fragrância ruim. É uma fragrância boa, muitos podem se agradar, mas pessoas que são zero doçor, perfume doce, então não vai curtir tanto assim essa fragrância, tá? É uma fragrância, digamos assim, sedutora. Não é uma fragrância elegante. Eu não acho que seja a ser elegante. Pra mim é mais uma fragrância sedutora que vai seduzir as pessoas. Agora eu vou mostrar o batom pra vocês, né? Que vem de brinde, né? Digamos assim. Aqui é muito bonitinho, ó, pra vocês verem. Ele vem muito parecido com um frasco do perfume. Ele vem escrito Rouge. Ele é um batom, gente, cremoso. Deixa eu ver se eu acho o batom, que eu acabei perdendo ele. Eu não sei onde que eu coloquei, porque ele não tá dentro da caixa. Aqui, gente, eu achei o batom. Ele me lembrou muito, sabe o quê? Os batons da Lancome. Não sei porquê, me associou os batons da Lancome. É aqueles de marca, sabe? De luxo. Na embalagem, tudo é premium. Isso é um produto bem feito. O batom é mais escuro do que o perfume. Não sei se vai dar pra reparar, mas ele é bem mais escuro que o perfume. Aqui, ó, pra ver. Não é a mesma coloração. Achei mais bonito a cor do batom do que a cor do perfume em si. E aqui eu vou passar na mão pra vocês verem como que ele fica. Ele fica como uma junção de... Olhando, parece um mate, um cremoso. Sabe em semi-mate? Parece isso. Mas ele é um batom que transfere, tá? Ele vai transferir. Ele é um batom que ele fica... Tem uma pigmentação bem intensa, bem forte. Pra vocês verem, ó, a pigmentação dele. É bem forte. Ele é um batom muito bonito. Se você passar o dedo aqui, vai borrifar ele. Ele é um batom cremoso, digamos assim. Então, se você... Você tem que tomar cuidado... Você tem que tomar cuidado quando for passar ele e utilizá-lo, né? Aqui tá mostrando um pouquinho sobre o batom. Vamos ver se dá pra ver. Só que ele não está pra venda no momento. Por quê? Pelo que eu percebi, ele é uma edição limitada. E ele está gratuitamente. Mas quando ele for começar a ser comercializado, né? Vai ser uma edição especial, digamos assim. Pelo que eu entendi. Ele vai começar a custar R$39,90. Se a pessoa quiser só comprar o batom. Eu achei que compensa comprar um batom, mas é uma cor muito bonita. Eu gostei. A textura é agradável. E a embalagem lembra muito uma coisa premium, né? Digamos assim, de qualidade. E é isso, gente. Já falei sobre a fragrância. Ele é um perfume que você tem que tomar cuidado, sim. É pra quem é muito sensível, que nem eu. Eu sou chata pra perfume. Eu sou sensível pra perfume. Tem alguns perfumes que eu vou super amar. Tem outros perfumes que Deus só ajuda na causa. Então, eu digo, experimentem. Não saiam correndo pra comprar. Porque assim vocês não gastam o dinheiro de vocês em vão, né? Porque às vezes você compra no impulso e acaba nem usando o produto. Então, experimenta antes na loja. Vê se esse perfume fica adequado. Fica gostoso na sua pele, né? Na minha pele ficou um cheiro agradável, doce, de groselha, que eu me recordo. Porém, não foi tanto assim pra mim. Não é muito o meu estilo de fragrância, sabe? Não é o estilo de fragrância que eu estou gostando atualmente. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem me acompanhado até agora. E até a próxima. Se cuidem, viu, gente? Tchau! Tchau!